e olha só chegou aqui essa caixa da editora panini eu comprei há poucos dias e chegou rapidinho não percam então hoje às sete da noite essa edição o unboxing e overview completo do ômibus do Thor por Walter Simonson hoje às 19 horas aqui no canal milhas e milhas aguardo vocês